Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje em Foco recebe hoje a médica Luísa Antunes, que é um prazer, né? É um prazer imenso, de novo. Luísa, você é friburguense, nasceu aqui, estudou aqui, fala um pouco sobre a sua infância. Sou friburguense, eu fui morar no Rio, eu tinha 18 anos, mas estudei sempre no nosso salário das dores desde os dois anos e meio, saí para fazer pré-vestibular, fiz medicina, fiz medicina no Rio, me especializei no Rio, a primeira parte, a especialização, e depois estou fazendo as outras especializações em São Paulo, terminando graças a Deus. Agora vamos voltar um pouquinho, você é filha de médico e também de uma advogada. Com muito orgulho. Isso te influenciou? Porque no primeiro momento você saiu porque seu teste vocacional deu direito. Foi, direito. Mas eu sou muito arretada, né? Então eu fiquei com medo lá de ficar, minha mãe, do jeito que é também, falei, não, isso não serve para mim, ficar brigando e tal. E tem que estudar muita lei, não era o que eu queria, eu gosto mais da parte do cuidar, né? Do cuidado. E aí eu hesitei um ano ainda para não fazer medicina, meu pai era um pouco contra, eu também tinha um pouco de receio. Mas aí no segundo vestibular eu acabei fazendo e passei. E fui fazendo me apaixonando. E aí você fez medicina e se especializou em cardiologia. Você estava dizendo aqui no intervalo que você sempre foi do intensivismo. É. Do CTI. Exatamente. Eu sempre gostei muito de paciente grave, né? De salvar vidas. Eu não tinha muita paciência para ambulatório, onde você conversa com paciente, você vai fazendo o trabalhinho de formiguinha, né? Então eu queria aquele paciente grave, que você intervia, que você ressuscitava, reanimava. E fui vivendo esse ambiente de terapia intensiva. Eu pensei, por que não cardiologia, né? Porque quando tinha alguma arritmia, quando tinha alguma doença cardiológica, era onde todo mundo pulava. Falei, não, então eu vou fazer cardiologia. Adrenalina pura. Adrenalina pura. E fiz, fiz cardiologia, graças a Deus, que hoje me ajuda muito. Me especializei depois em arritmia e fiquei seis anos trabalhando com cardio intensiva. E aí foi quando eu comecei a sentir um pouco que eu queria um pouco mais de qualidade de vida. Você já era mãe? Já, foi exatamente por causa da minha filha que eu senti essa necessidade de mudar um pouco de área. E também porque eu me fiz um tratamento e eu fiz o tratamento de uma dieta que é muito divulgada no Rio, que é muito feita. Eu fiz o curso de prescritor e de 87 quilos eu fui para 55. Quer dizer, você engordou, chegou a 87 quilos e você se prescreveu. Não, eu tive neném, 87 quilos, depois eu perdi o peso, depois quando ela estava com uns três anos mais ou menos de idade, eu voltei ao peso, 77, depois o meu máximo foi 87. E aí estava chegando uma dieta, um tratamento que o médico tem que fazer um curso, tem que se tornar prescritor, tem que ser treinado pela equipe para poder prescrever para as outras pessoas. Só que antes de fazer no paciente eu gosto de fazer em mim. Então eu fiz em mim e fui a 55 quilos. E depois com o que eu fui estudando, com o que eu fui gostando, eu perdi mais cinco, cheguei aos meus 50 quilos e mantenho isso por dois anos. Então, ano passado eu pensei assim, por que eu não faço nutrologia, né? Que é o que eu estou, eu me pegava estudando só isso. Eu me pegava estudando nutrologia, ortomolecular, anti-envelhecimento. E qual a diferença de nutrição para a nutrologia? A nutrologia é o médico que estuda tanto a parte nutricional quanto as doenças relacionadas à deficiência nutricional e tem o poder de prescrever os medicamentos, né? O nutricionista é um profissional de saúde também que eu acho, na minha opinião, tem que caminhar em conjunto com o nutrólogo. Porque você ter um bom nutricionista do seu lado traz um resultado muito bom, excelente, eu acho que potencializa o seu resultado. Só que ele prescreve dieta orientada por você. Você pede que ele faça uma dieta de tantas calorias, ele faz. E ele pode prescrever alguns fitoterápicos também. Explica para mim o seguinte, na minha ignorância. Antigamente procurava-se um endocrinologista para se fazer uma dieta. Hoje o endocrinologista atende o paciente e encaminha para um nutrólogo ou para um nutricionista. É isso? Procurava, é. Muito antigamente. Não, eu não lembro dessa fase. Mas assim, a gente, para fazer dieta, eu acho que ou você procura, pode ser um endocrinologista que também, não sei se ele lida o que ele estuda, né? Acho que vai do perfil de cada profissional. Se tiver um endocrinologista que saiba da parte dietética, ele é totalmente capaz de fazer dieta. O nutrólogo também. E o nutricionista aliado ao médico, né? Porque se o paciente tiver alguma comorbidade, tem que ter um médico junto acompanhando. Comorbidade seria o quê? Uma doença associada à hipertensão, à diabetes, ou qualquer outra doença em si, uma doença renal. Então, é um nutricionista junto com um médico. Existem uns modismos nesse momento, exatamente sobre a questão alimentar, né? Sobre a questão nutricional. O que existe e que é muito perigoso e que eu pego algumas adolescentes no meu consultório são os blogs e as páginas, os Instagrams, né? Que orientam dieta, orientam o que você pode comer, o que você não pode comer. Tem muita gente se formando em medicina pelo seriado Grey's Anatomy. Também acho, é. Ou para aquele outro do Manco, como é que é o nome? House. House of Cards. Ainda prefiro House. Exatamente, porque fica isso, né? Ficam pessoas divulgando procedimentos. Exatamente. A gente tem um grupo... De forma muito lediana, né? A gente tem um grupo lá no Rio que é, assim, em defesa da causa médica, né? A gente recebe denúncias de vários profissionais que não tem... Não é que não tem a capacidade intelectual, né? É que não teve a faculdade, não teve o treinamento, não tem a técnica para fazer tal procedimento. Se um dia vier a fazer medicina, ele pode ser tão bom quanto. Mas a gente recebe geólogo, fitness. Uma pessoa que fez geologia, te orientando a fazer dieta. Você falava dos adolescentes que vão ao seu consultório já com... Com tudo pronto. Tudo escrito, tudo pesquisado pelo Google. Já com todas as orientações, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Aí eu falo, olha, você vai ter que escolher. Ou você confia em mim, ou você, a gente se trata, eu te trato e você me trata. Uma relação mútua, né? Porque eu acabo ganhando muito com os meus pacientes e eles ganham muito comigo. Ou você se trata com o Dr. Google, né? Porque eles chegam já com manipulação pronta. Quando vem uma consulta ortomolecular, por exemplo. Eu falo, olha, não, eu não passo. Não, mas o médico passou para fulana que eu vi não sei o quê. Não. Aí não. Mas é assim. E é perigoso, né? Isso, existe uma questão que é saúde. Outra questão é a ditadura da magreza. Como é que você vê esses dois polos? Eu acho que a gente tem que buscar sempre ser saudável, né? Então, assim, obesidade hoje em dia, hoje em dia e antigamente, obesidade nunca foi sinônimo de saúde. Você fica uma pessoa muito mais inflamada, você tem processo de oxidação aumentado no seu corpo, você tem menos capacidade de fazer exercício e muitas vezes você é um obeso sarcopênico. Ou seja, você tem um grau de gordura corporal muito elevado e uma musculatura muito pequena, né? Muito fraca. Muito fraca. Então, você tem pouco arcabouço ósseo para te ajudar a fazer. Eu acho que a ditadura da magreza, eu acho que passa do limite quando a pessoa já está com a composição corporal ideal, já está com a meu estado corporal equilibrada e ela quer continuar emagrecendo, quer continuar emagrecendo e aquilo ali eu acho que já sai um pouco do normal. Do saudável, é, do saudável. Vou pedir um intervalo comercial, nós voltamos em instantes com o Enfoco. Gráfica Friburgo. Uma nova impressão para a sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para a sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5 mil completos, 10 por 15 centímetros, a partir de R$ 199,00. Kit consultório com dois modelos de receituários, mais timbrado, por R$ 399,00. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão, passa por aqui. Gráfica Friburgo. 25, 22, 21, 74. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono. O melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta com o Enfoco, recebendo hoje a médica Luísa Antunes, que está me dando uma aula aqui, nos dando uma aula. É um tema muito interessante. As pessoas têm buscado também, Luísa, e algumas de forma muito leviana, muito banal, é a questão dos suplementos. Sim. Tem muita gente prescrevendo suplementos. Se alto, me puxando. Tem muita vitrine oferecendo suplementos. E você vem fazendo um trabalho com atletas do MMA. Sim. Fala com a gente sobre essa experiência e sobre essa questão. O que são os suplementos? Na realidade, existem dois tipos de suplementos, resumidamente. O suplemento que a gente faz para a gente atingir a homeostase do nosso corpo, ou seja, a gente tem alguma carência, alguma deficiência, então a gente suplementa aquele paciente sem a intenção de hipertrofiar, sem a intenção de emagrecer, só de manter o organismo saudável. Então a gente pede laboratório, faz toda a rotina nutrológica e a gente suplementa o paciente. Isso pode ser suplementos de vitrine ou compostos manipulados. E existem os suplementos que a gente faz para o atleta, que são os atletas que realmente foi MMA, os profissionais, e para as pessoas como nós, que vão fazer exercício físico. E aí cada atividade física tem um tipo de suplemento para ser feito, um tipo de alimento para ser consumido antes e depois. E o que está acontecendo muito é que as pessoas estão se suplementando, estão se auto-suplementando. Então assim, tem pessoas que consomem uma quantidade de proteína excessiva e a proteína tem uma taxa de metabolização limítrofe. Se você consumir em excesso, o que você vai deixar no seu organismo? Amônia e ureia, que são os metabólicos de proteína. Então eu acho que toda pessoa que quer se suplementar, seja um atleta, um idoso, um adulto sem intenção de fazer exercício, tem que procurar uma orientação médica, fazer uma avaliação e saber exatamente qual é o tipo de suplemento. Porque existem suplementos específicos para cada tipo de pessoa. Sim, então o suplemento que é para um atleta não é para uma criança, por exemplo. Não, não é. E como é que entra na criança a questão da suplementação? A criança geralmente, se for muito pequenininho, a suplementação a gente já começa a fazer desde a gestação. Mas como eu te falei, a suplementação... Esse assunto para um programa inteiro, suplementação na gravidez. E é bem interessante. Mas aí a gente já vê como é que é a história nutricional da criança, como ela se alimenta, já faz uma rotina laboratorial. E eu acho que assim, fora o que o pediatra já faz de suplemento, que é o ferro, uma vitamina D. Eu acho que a criança não precisa de tanta suplementação, né? Se é uma criança que consegue se alimentar bem. Senão a gente tem que abrir mão dos vitaminas. Você fala uma criança que consegue se alimentar bem, e ao mesmo tempo a gente vê uma série de pais e mães que aos 3, 4 anos de idade da criança começam a procurar, na verdade, nutricionistas, endocrinologistas, porque as crianças estão obesas, né? O que é esse conceito de se alimentar bem? É, obesidade é o mundo. É aquela história da avó que engorda a criança, para dizer que a avó... Ah, mas a avó engorda a criança. A avó, só a avó que engorda a criança. Minha filha tem uma amiga que a avó dela botava batata frita e com salgadinho na boca da criança a festa inteira. A avó engorda... Eu constatei isso depois que conheci essa menina. Não, mas eu acho assim, se você tem uma criança com alto peso, com peso elevado, se ela está crescendo bem, mas ela está fora da curva do peso, ou seja, ela tem que estar acima, realmente você tem que rever a alimentação daquela criança. Nossa, de repente são comidas rápidas, porque hoje a vida é muito corrida, então a gente não se preocupa em nutrir bem com legumes, com uma alimentação bem colorida, bem variada. Proteína, que é bem importante para o crescimento. E aí você tem uma criança obesa, né? Porque vai comer o quê? Arroz, feijão, bife, batata frita todo dia, biscoito. Vai ser cheio de achocolatado, exatamente. E é só açúcar que você está dando para o seu filho. É suco de caixinha. A tal da barrinha de cereais, que parece que é um alimento super saudável. É, algumas são, outras não. Mas, e aí você realmente vai ter criança obesa e o pediatra tem que intervir. Ou o nutrólogo, né? Eu acho que esses dois especialistas são capazes, assim. Na terceira idade, né? Na idade, eu detesto esse nome, terceira idade ou felizidade, né? É, mas acima dos 60 anos. É, eu diria até acima dos 30. Porque a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma quantidade, uma diminuição da absorção de suplementos, né? Então, acho que a gente tem que ter um acompanhamento nutrológico. E o nutrologista, o profissional que está te acompanhando, ele vai começar a perceber o momento que você começa a perder massa muscular. O momento que você perde massa muscular magra, né? Musculatura esquelética, é a hora de intervir. E intervir no paciente idoso, para mim, é primordial. Porque você evita muita causa de mortes precoce. A gente falava sobre a questão da queda do fêmur, né? É, a queda, que acaba levando a fratura do fêmur, que é mortalidade em mais ou menos um a dois anos. Mas a queda que pode causar o TCE, a gente tem muito idoso com arritmia, que faz uso de anticoagulantes, faz o TCE, faz o hematoma. Então, se você pega um paciente, na hora que ele está perdendo a massa muscular, e você começa a repor com suplementos, com fórmulas ortomoleculares, porque existem aminoácidos que já são vendidos nos Estados Unidos, mas aqui a gente ainda não tem, então a gente tem que manipular. Que eles aumentam a massa muscular até em idoso acamado. Então, o idoso começa a ter uma movimentação, começa a ter uma força maior. E evitar, para mim, evitar queda é o máximo. É uma cadeia, né? É uma corrente, na verdade, uma engrenagem. Perde massa muscular, está descalcificado. Perde força. Perde força, perde equilíbrio. Já tem alteração do equilíbrio, porque já tem diminuição da massa. Consequentemente, fratura o fêmur e nunca mais retoma a vida normal. É, fratura o fêmur, aí tem que fazer fisioterapia, e a gente tem que ver como é que é a questão da família, né? Se tem um cuidador, se o paciente vai fazer fisioterapia legal, se ele vai se recuperar bem. Então, sempre que eu vejo um idoso, eu olho assim, eu falo, esse idoso é do sarcopênico. Eu praticamente peço para ele ir no meu consultório, cinco vezes, quando eu olho, eu falo, vai no meu consultório, vai no meu consultório, por favor, vamos suplementar. Porque eu acho que é essencial. A questão da suplementação em relação à reposição. Tem a ver essa questão da reposição hormonal com a orto-molecular? Tudo a ver. Com o suplemento? Tudo a ver? Na realidade, você tocou assim, no meu ponto forte, né? Porque eu falo que eu faço medicina integrativa, que se tornou uma especialidade há pouco tempo. O nome é Medicina Preventiva, da Sociedade Brasileira de Estudos de Fisiologia Humana. Então, para a gente avaliar uma paciente, a gente avalia ele do ponto de vista nutrológico, orto-molecular e hormonal. Então, a gente vê o perfil hormonal. Às vezes, a gente precisa repor testosterona também para esse paciente, para ele ter um ganho de massa junto com o suplemento que ele está tomando. Então, é ver o paciente como um todo. Eu vou pedir licença, vou chamar mais um intervalo comercial e nós voltamos em instantes com o Enfoco. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play, se o seu dispositivo for Android, ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos de volta com Luiz Antunes, médica, falando de um tema super atual, super contemporâneo, que é essa suplementação, a reposição hormonal, a medicina orto-molecular. E a gente falava exatamente dessa questão da reposição hormonal. Isso. Do ganho de qualidade de vida. Eu, recentemente, estive na Europa e vi que, na Europa, 60 anos é juventude. Mas é. As pessoas estão antenadas com uma qualidade de vida, estão buscando essa qualidade de vida. É muito comum, após os 30 anos, e não é a hora da cesta, na verdade, a cesta é muito diferente disso, quando as pessoas começam a reclamar que sentam para ver uma televisão, em 10 minutos estão cochilando e roncando, que encostam para descansar um pouco e acabam dormindo uma tarde inteira. Que chegam da academia e sentem uma lombada, uma lombeira, uma vontade enorme de deitar e descansar. O que é isso? É falta de suplementação isso? É. Na realidade, isso, se for a questão da... Pode ser uma deficiência nutricional, né? Se o paciente não se alimentar bem, esse cansaço vem da falta de alimentação correta. Pode ser uma pessoa que está fazendo academia, não está se suplementando direito, ou está se alimentando num período que acaba fazendo um pico de... Acaba fazendo uma hipoglicemia durante o exercício. Mas o que a gente tem que buscar também sempre, que está muito em voga, que você falou que aos 60 anos a gente é saudável, e o que a gente... É jovem. É jovem, exatamente. O que a gente diz é longevidade saudável, né? Não é você ter 60 anos e aparentar 30. É você ter 60 anos e ter o seu vigor, sua vida normal. Então, acho que a primeira coisa que a gente pesquisa é fadiga mitocondrial, né? Que a gente expolia muito a mitocôndria, porque a mitocôndria é que vai dar o ATP pra gente pra gerar energia muscular. Então, a gente com o dia a dia corrido, ou de repente um exercício, um excesso de exercício, a gente acaba fadigando a mitocôndria. Fadigando a mitocôndria, junto com o estresse, a gente vai acabar fadigando também a nossa suprarenal. Daí vem o termo tão conhecido, tão polêmico, que é a fadiga adrenal, né? Que, teoricamente, seria a falta do hormônio cortisol. E que a gente geralmente repõe quando indicado. E a fadiga mitocondrial, a gente dá substratos pra mitocôndria, pra ela poder trabalhar não só com o que ela tem, entendeu? A gente, como se a gente desse mais energia a ela. E os pacientes respondem muito bem. Tem uma outra moda no Brasil, que eu acho engraçadíssimo isso, como isso prospera, né? Como isso é compartilhado nas redes, como isso viraliza, né? A questão do glúten e da lactose. Todo mundo agora quer cortar o glúten, todo mundo agora tem rejeição à lactose. Como é que funciona isso? As pessoas querem se sentir na mesma tribo, parece, né? Mas não. Eu acho que, assim, você tem que deixar de se alimentar com glúten se você tem alguma doença que impeça, se você tem uma doença celíaca, se você tem alguma comorbidade que te impeça de alimentar, ou se você pesquisou geneticamente ou através de outros exames e você realmente tem intolerância. Aí você deve evitar. Fora isso, você pode se alimentar com glúten e ter uma alimentação balanceada. Às vezes você tem intolerância a grão. É, assim, na realidade, quem tem muita verticulose tem que evitar a grão. Às vezes você tem intolerância a uma determinada carne. Ou a própria carne. De repente você não tem intolerância a nada disso. De repente o que você tem é desbiose intestinal, você não tem cepa saudável no seu intestino que te ajude na absorção desses organismos. Aí entram os probióticos. Aí entram os probióticos. A gente costuma dizer que a morte começa pelo intestino, né? Porque a gente tem que ter um intestino saudável, com absorção máxima, trabalhando quase 100%, para você não ter acúmulo de comida ali. Você imagina, é uma carne que fica ali quanto tempo. Quanto mais trabalhado, quanto mais trabalhador o intestino, mais saudável você é. Quanto mais a gente vai repondo de cepa saudável, melhora a absorção, aí você diminui aqueles efeitos de flatulência, de extensão abdominal, aqueles sintomas gástricos. E aí você percebe que você não tem intolerância à medicação. Você tinha uma desbiose intestinal, que era só tratar. É importante frisar para quem está nos ouvindo que é um intestino que trabalha com comida saudável. É. É? É, não. Que a gente chama de junk food, né? Comida lixo, nem se fala, né? Assim, eu acho que... Com as informações que a gente tem hoje em dia, eu acho que quem opta por esse tipo de alimentação, está se agredindo, né? Não tem porquê. Então, eu sou defensor da alimentação saudável, né? Essa moda vegana, também é um modismo. É, vegana são os pacientes que não consomem nada, nada que tenha derivado do animal, né? Não tem problema nenhum. Eles conseguem ter uma fonte rica de proteína de acordo com o que eles vão se alimentando. Eles só precisam suplementar algumas... Mas precisam suplementar. Algumas vitaminas, por exemplo, vitamina B12. Como o vegetariano. É, o vegetariano também. O macrobiótico. Macrobiótico? Como assim? Que come comida macrobiótica. É, aí depende do que... Porque, assim, se você pegar um paciente que segue uma dieta da moda, que não tenha muito nexo no que ele come... Ou radicalismo, né? É. Aí você tem mais dificuldade de deixar aquele paciente equilibrado, né? Mas, a princípio, os veganos e os vegetarianos não têm problema nenhum em você optar a ser vegano ou ser vegetariano. Hoje em dia tem muito produto para vegano, com muita suplementação que não tem fonte nenhuma de animal. E eles vivem muito bem, entendeu? Conseguem ter hipertrofia muscular em academia, conseguem perder peso, se for o caso. Criança vegana, que eu conheço, que eu trato também. Muitas, muitas. É uma opção já... Só faz a suplementação de vitamina e ver se na alimentação está tendo a correção de proteína, né? Que precisa. Na verdade, todo mundo sabe o alimento que faz mal. Não. Na realidade, acho que todo mundo sabe, né? Mas aí faz aquela vontade de comer. Aí agula, né? É. Passa em frente àquela loja e fala... Hum, é hoje. Eu tenho um amigo que ele faz asa de frango no air fryer. Ele vai guardando... Asa não, é pele de frango. Vai guardando as peles e fala... Ah, isso não pode. Eu ainda vou tirar a air fryer da casa dele, você vai ver. Não é a air fryer? Não é a air fryer. Senta para comer igual pipoca. Gente do céu. Mas ele gosta. E quem tem interesse, quem tiver interesse... Todo mundo vai ter interesse, né? Em te procurar, em consultar com você. Como é que te acha, Luísa? Ah, vai ser um prazer. Eu comecei agora, fiz... Fiz um acordo, estou atendendo na Clínica Cristal aqui em Friburgo, toda segunda-feira. E todo mundo conhece da Solange, nossa querida amiga. Da Solange, exatamente. A doutora Solange Freitas. É, estou atendendo lá. A Solange é uma parcerona. Tudo que a gente quer saber de pele, a gente tem sempre que chamar a Solange aqui nos programas todos, em todas as grades. É. Eu estou lá toda segunda-feira. Toda segunda-feira, então, na Cristal Estética. Sim. Ou no Rio. Ou no Rio. No Rio eu atendo na Barra, no Leblon e no Flamengo. E tem... No meu Instagram tem meus contatos. E é um prazer sempre receber um paciente. Luísse Antunes. Doutora D.R.A. Luísse Antunes. Facebook, Instagram. É. Facebook, Instagram. Uma alegria enorme te receber. Ah, também. Vamos fazer um novo programa sobre... Sobre gestação. Na vida da gestante, que é super interessante. Muito. E é muito importante. É assim que você tiver um tempo na agenda, é só marcar. Adorei. Para você eu tenho sempre. Imagina. Beijo grande. Em Foco fica por aqui e estaremos juntos na próxima semana. Estes e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau. 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 Tchau.